Tudo pronto, todos colocados? A atenção, foi dada a partida para o primeiro par, o partida boa, Explode Street, Rainha Judite, pro Rainha Judite lá por fora vai avançando, Explode Street livrou um corpo inteiro, lá por fora vai avançando mais aberto, Los Manos vai avançando mais por fora, Fiel Depositário, em quarto Rainha Judite, em quinto Velho Fenômeno, em sexto Shinkansen, entram pela variante Explode Street, tem a ponta lá por fora, em segundo atua a meia dúzia, Fiel Depositário, Los Manos em terceiro, em quarto Rainha Judite, em quinto Velho Fenômeno, em sexto Shinkansen, final da variante Explode Street na ponta, lá por fora Fiel Depositário, já balançado em segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reda final, da ponta Explode Street com boa folga, dois e três, lá por dentro o Fiel Depositário em segundo, Los Manos em terceiro, Velho Fenômeno por fora em quarto, pisar a seta dos trezentos do vencedor, Explode Street na ponta, com três, quatro, cinco, cá por fora, Velho Fenômeno, tomou a terceira e tenta a segunda colocação lá por dentro com Rainha Judite, Explode Street com dois e três, Rainha Judite em segundo e tenta avançar por dentro, Explode Street diminuindo, Rainha Judite avança, vai dominar, alivou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, Rainha Judite, Explode Street, Los Manos, Velho Fenômeno e os demais, vamos aguardar o placar.